MÚSICA 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 de carinho, castadinho, cabra macho, que chegue junto no coxistadinho, vê se acorda, se não vai ficar sozinho, o vizinho tá dizendo que tu é um cabra morre, ô cabra morre, a mulher tá ficando, tu tá caindo fora, ô cabra morre, a mulher tá ficando, tu tá caí do ca NHS, cuirinha tá ficando, tu tá caindo fora, ô cabra morre, a mulher tá ficando, tu tá caindo fora, ô cabra morrer, a mulher tá ficando, tu tá caindo fora, ô cabra morre, 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 morre. Que merece? Vamos tres? ек. Legenda por Sônia Ruberti